A CIDADE NO BRASIL 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 da área de 14 localizações de județele Botusea, Niașva, Lula, Suceava, Nean, Vacavu, Francia, Civic, Curlevoara, Imo, Parque, Juntos da Comunidade, Novița, Gosteviu, Minho, Parque, Estava 15 localizações de județele Botusea, Niașva, Lula, Suceava, Francia, Osco, judeana e Serra, São José, Catecoastiano, a gente autoritária à locares e inspectorat de județelos para o situações de evocência e a gestão de transporte, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?